Seu rosto é divertido, negra, ou do dia, eu venho a dar também E está de batimento, negra, pra dar mais um ser Volta teu vestido no rosto, negra, enquanto tem maracitada, negra Volta teu vestido no rosto, negra, se não vai dar a ser Enquanto chego do dia, chego assim, calma por uma tia, cantando por um girassol E vou dançar, não vou dançar, não vou dançar, não vou dançar O bote foi só, e assim foi a nua cheia, vai ver a noite que a vela, a terra vai ver E agora se acontece, não vou dançar, não vou dançar, não vou dançar Seu rosto é divertido, negra, todo dia, eu venho a dar também Seu rosto é divertido, negra, eu venho a dar também Seu rosto é divertido, negra, todo dia, eu venho a dar também Seu rosto é歌ado, negra,戍ada, negra, quando tem maracitada Não, vou dançar, não vou dançar, não vou dançar Seu rosto é divertido, negra, eu venho a dar também Já que sou a tua cheira, meia-doite de ar A fé vai viver, se sentindo O pé vem o mundo, todo bem pra ele Sua mão O pé vem o mundo, todo bem pra ele Sua mão O pé vem o mundo, todo bem pra ele A música é bom, o choque é bom e o choque faz milagre A música é bom, todo bem pra ele 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 Ei, traço do ministro, acerto ver esse jovem fã Que te recebo, baixinho de uma areia, só vai te olhar O sangue que torna em mim, sabe da tua feira Eu já sou, você é a única que não me dá valor Então o que será que esse valor é o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então o que será que esse valor é o que eu ainda quero ter Eu já sou, 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 eu já sou Não é hora pra jogar O reino é pecado, seu valor é amor Eu já sou, eu já sou, eu já sou, eu já sou, eu já sou E quando eu quero ir, te quiser também pode vir Discutando o coração, eu já sou, eu já sou, eu já sou, eu já sou Ei, traço do ministro, acerto ver o que eu ainda quero ter Ei, pra tudo ouvir, já pega o beijo Com o carro da água, com o beijo Ei, pra tudo ouvir, já pega o beijo E só te pode, já vem 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 E só 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 vem Bora baixar! Música 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 Agradecendo a Claudio Rocha pelo convite É um prazer para a gente estar fazendo esse Música Quem tiver Instagram, que pudesse ir os caros Música 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 Música